Olá, professor. Olá, tudo bom? Tudo. E aí, tranquilão? Tranquilo. Very good. Vamos começar nossa aula? Vamos. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui, viu? Vamos começar nossa aula. Bem, Júnior, é o seguinte, como a gente tá fazendo a questão do, como fosse o curso, não é isso? Então, a gente vai trabalhar tudo. Tanto a questão de ouvir, tanto a questão de falar, quanto a questão de traduzir. Por isso que é bom você, se você tiver com você um caderno, para fazer algumas anotações, né? De toda forma, você vai ter o vídeo para rever, porque eu sempre gravo para a gente, para o aluno poder rever também, né? Para ele tirar as dúvidas do que ele viu, ficou mais ou menos assim, tá certo? Se tiver alguma coisa para anotar, bom, também seria bom, mas aí fica a seu critério, tá certo? Tranquilo? Então, a gente vai começar aqui nossa aula. Deixa eu ver. Então, primeiro, a gente faz sempre assim no curso, eu sempre a gente vê, escuta o áudio, depois a gente vai conversar, fazendo as vozes dos personagens, entendeu? Para a gente praticar a pronúncia, e dentro disso, a gente já pratica a conversação entre a gente, usando a realidade, quando possível, tá certo? Que é para que a gente aprenda e pratica ao mesmo tempo, beleza? Vamos lá. Primeiro, nós temos aqui, it's nice to meet you, é o título do primeiro, da primeira lição aqui desse curso, que é um prazer conhecer você, tá certo? Por exemplo, quando você fala para mim, pronto, como é que você perguntaria meu nome? What's your name? Oh, my name is Romilson, and what's your name? My name is the junior. Aí eu falo, oh, it's nice to meet you, junior. Então, isso quer dizer o quê? Prazer em conhecer o junior. É uma expressão muito utilizada, tá certo? Eles também, júnior, utiliza ela diminuída. Não é que seja abreviada, mas diminuída. Como assim? Eles só fazem isso às vezes, ó. Oh, nice to meet you. É a mesma coisa de it's nice to meet you. Beleza? É a mesma coisa, porque nessas expressões dessas frases que tem o it's, geralmente, quando é questão de saudações, ele pode omitir o it's sem problema nenhum, tá certo? É muito comum acontecer. Ok? Então, it's nice to meet, é prazer em conhecer. Vamos ouvir aqui o áudio, para depois a gente fazer a nossa leitura, tá ok? Deixa eu só liberar o áudio aqui. Eu libero, aí você vai dizer se está ouvindo bem aí ou não, porque é para eu ver aqui, tá certo? Unit 1. It's nice to meet you. O som tá ok? Eu tá ok demais. Unit 1. It's nice to meet you. Page 2, Exercise 1, Conversation. My name is Jennifer Miller. Part A. Listen and practice. Hello. My name is Michael Oda. Hi. My name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Ok. So, é bom repetir ou já dá pra gente ler? Já dá pra gente ler. Já dá? Bom. So, Júnior, you are Michael, ok? And I am Jennifer. That's right. Let's go. One, two, go. Hello. Hello. My name is Michael. Two, two, A. Utah. É OTA, ok? OTA. Ele também pode falar como se fosse OURA no inglês americano. O T com som de R. Ok? Hi. My name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. Nice to meet you. Ah, nice to meet you. Ah, sorry. Ok. I am, I am sorry. What's your last name again? Oh, it's Miller. Ok? That's right. Now, we are going to change. You are Jennifer and I am Michael. Ok? One, two, three. Hello. My name is Michael OTA. Hi. My name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Ok. That's right. Very good. Miller. That's right. Agora, vamos fazer diferente. Eu vou fazer a fala de Michael. Tá certo? E você vai falar de Jennifer. Só que você vai usar o meu nome quando for ter que falar. Tá certo? Péspera de Samuel, você não consegue. Oh. Hello. My name is Romilson Gomes. Entendi, 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 entendi. Ok? Vai lá. Aí eu... Não, o nome... Eu vou ser... Não, você vai fazer na voz de Jennifer. Mas só que você vai usar informações próprias. Suas. Entendeu? Ok. Vamos lá. Eu vou começar de novo. Hello. My name is Romilson Gomes. Hi. My name is Junior Silva. Oh, it's nice to meet you, Junior. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name again? It's Silva. Ok. Very good. Excellent. Tá vendo aí? Muito bom. Tá vendo? Então, é tranquilo. Daí você já começou a observar. Mesmo se a gente traduzir, só a gente usar outras situações, já conseguir mais ou menos saber o que é que tá falando. Apresentações. Pergunta de nome. Dizer se gostou ou não de conhecer a pessoa. E etc. Não é isso? Very, very good. First name, igual tá aqui, Junior. First name, primeiro nome. Certo? E last name, a gente pensa que é só o último nome. Parece ser o último nome, mas o nome é sobrenome. É aquele que você usa como fosse o nome da família. Tá certo? Sim. Não esqueça disso. Não se traduz bem ao pé da letra. Certo? Mas é last name, significa sobrenome. Tá ok? Sim. Que às vezes pode ser o segundo nome, o terceiro, o último nome, não importa. É o nome que usa mais ou menos pra família, às vezes. Tá ok? Mas você pode dizer qualquer nome que não seja o primeiro. Quando fala last name, não pode ser o primeiro nome. É qualquer outro lá, tá certo? Como eu é Gomes da Silva, posso usar ou Gomes ou Silva. Tá certo? Tranquilo. Beleza? Vamos lá. Continuando aqui. Let's continue. Pronto. Aqui nós temos o seguinte. A gente vai ouvir esses nomes que são bem populares nos Estados Unidos. Tá certo? Bem popular mesmo. Depois a gente vai fazer algumas perguntas pra gente ver se a gente consegue alguma coisa aqui no Brasil. Vamos lá. Page 2, Exercise 2, Snapshot. Popular Names in the U.S. for both males and females. Listen and practice. Taylor, Jordan, Casey, Jamie, Riley, Jesse, Hayden, Peyton, Quinn, Rory. Ok? Então, veja aí. Esses nomes que foram pronunciados agora são nomes que lá tanto pode ser pra homem quanto pra mulher. Entendeu? Quando ele fala Taylor, a gente vê na hora que é bem pra homem, né? Mas não, pode ser pros dois. Olha aí o rapaz que fez Crepusco, não é isso? Taylor Lautner. E a outra? Taylor Swift, que é a cantora. Mesmo Taylor. Taylor Swift, no Brasil é pouquíssimo. Acho que eu nem me lembro qual... Outro nome que é bem interessante que é Allison. Aqui é mais pra homem. Allison. Só que nos Estados Unidos não. Pode ser pros dois. Eu assisti uma série que o nome da menina era Allison. Não é isso? Então, pode ser pra homem ou mulher. Nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Mas no Brasil é mais pra homem. Beleza? Então, isso acontece na língua inglesa. Jamie, Riley, Quinn, Peyton, Casey, Jordan. E Jordan, a gente olha assim e pensa que é mais pra homem, né? Jordan. Só que lá é pros dois. Entendeu? Bem interessante. A única coisa que eu quero que você memorize e aprenda é o uso dessa palavra aqui, ó. Females, que é feminino. E males, masculino. Tá certo? Male pra homem. Female pra mulher. Ou seja, feminino e masculino. Beleza? Por isso que ele fala female names. Nomes femininos. Male names. Nomes masculinos. Tranquilo? Ok, that's right. Aqui também tranquilo. Very good. Vem alguma dúvida, pergunte, tá certo? Nem se preocupa. Ok, let's continue now. Ok. Agora a gente vai aprender uns pronomes que você já deve ter conhecido, já sabe, já é fera. Tá certo? Que são os pronomes que indicam a posse. Meu, seu, dele, nosso. Tá certo? Então esses pronomes aí são usados quando você quer falar que algo é de alguém. Ah, o livro dele. O livro dela. O meu livro. O seu livro. E etc. Ok? Escuta agora o áudio desse quadro que a gente vai fazer uma atividade em seguida. Certo? Ok, now let's go. Page 3, Exercise 3. Grammar Focus. My, your, his, her. What's your name? My name is Taylor. What's his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Jennifer. What's equals what is. Okay, that's right. Ó, aqui a gente tem os pronomes de posse. Tá ok? Eu quero que você leia essa frase aqui, só um momento. Leia essa frase aqui. What's your name? My name is Taylor. That's right. Leia essa daqui agora. What's he, what's with, with. His or his? His. What's his name? His name is Michael. Ok? Leia agora essa daqui. What's her name? Her name is Jennifer. Então veja, Júlio. Quando você perguntou na primeira, que foi your, você teve que falar meu. Porque isso é igual ao português. Qual é o seu nome? Meu nome. Agora, quando você fala qual é o nome dele, você continua a resposta com dele. Qual é a segunda frase? Leia de novo a segunda frase. What's his name? His name is Júnior. O nome dele. Eu não posso, alguém pergunta, what's his name? Aí você fala, my name não é o seu. É o dele. Então tem que estar ligado para não errar na hora de usar esses pronomes. Que na hora a gente confunde. De tanto que você praticar. What's your name? My name. What's your city? My city. What's your father? My father. Entendeu? Agora quando você fala what he is, aí começa com his. What her? Começa com her. Porque é a lógica do português e do inglês. Qual é o nome dela? O nome dela é tal. Beleza? E no inglês você pode fazer essa pergunta do nome de alguém, abreviado ou não. Você pode colocar what's ou what he is. What's ou what he is. Não tem problema. Ok? Very good. Vamos lá. Então aqui, tem alguma dúvida ou não? Não. Tá tranquilo, né? Beleza. Então agora a gente vai fazer essa atividade e vai justamente para a tradução, para usar esses pronomes de acordo com a imagem. Você tem que analisar a imagem, ver a conversa, para a gente completar cada um. Tá certo? Vamos ver. A letra A, você vai me dizendo, você vai ler o texto e vai analisando e já lê com a resposta no lugar. Tá bom? Faça com calma, tranquilo. A letra A, a número 1 tem A, B e A. Você vai ler logo a A. Hello, what's your name? Aí lá embaixo. Hi. Tá, 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 aí. Ok? Let's go. Não precisa copiar não, vai ser editando mesmo, viu? Oi? Não entendi. Vai ser editando mesmo? Você vai falando, pode falar. Você vai lendo, tranquilo? Hi, my name is Antonio. Só um momento, vamos ver lá. Vamos ver aqui. Muito bom. Hi, my name is Antonio. Continue. What is his name? Não, não pode ser isso, porque ele tá conversando junto entre eles. Presta atenção. Analise. Hi, or. Porque um perguntou e o outro perguntou também, entendeu? Muito bom. É isso que tem que analisar, tá vendo que é detalhe? E agora? Hi, my name is... Vai ser o my name, tá certo? Porque se ele perguntou o your, vai responder o quê? My. Você não repetiu, né? What's your name? My name. What's your name? My name. Porque eu tava um perguntando pro outro. Aí é como a gente começou a conversa. What's your name? Ah, Junior. What's your name? Romilson. E etc. Beleza? Bom, agora vamos pro dois. Analisar com calma o dois. Vamos lá? What's? Analise com calma e veja aí. Pra quem ela tá apontando ou ele tá apontando? Acho que ela, né, que começa. Ah, pra relacionar a imagem, né? É, com a imagem. Agora o número dois. His? Isso, eu creio que sim. Vamos ver. Yes. What's his name? Porque se você analisar, Junior, a resposta de baixo é pra homem, então só pode ser his. Entendeu? A resposta é a Michael. Isso. Agora como é que vai ficar a resposta? Na letra B. Só uma dúvida. He, é... His? His é pra dele. Pra ele. É. Ou dele. Ou dele, né, que é mais usado pra posse. Dele, pertence a ele. Você perguntou, what's his name? Logo na A. E embaixo? My? No. Se alguém perguntar pra ele, ei, Junior, como é que é o nome dele? Você vai dizer meu ou dele? Ah. Repete de novo, entendeu? His. Você não perguntou his? A resposta é com his também. Olha, tá vendo? His name is Michael. O nome dele é Michael. Agora o A, o segundo A. What and what? Com calma, tranquilidade. He. Qual? O her. He. É isso. O H-R. Isso. Isso. Então, o her, porque é dela, né? What's her name? Qual é o nome dela? E agora a resposta? A resposta é... He, my name is Jennifer. Her. Não uso my, não. Só uso her. Ou usa um ou outro. Não pode usar os dois, não. Her is. Her name is Jennifer. Ah, o nome dela é Jennifer. Não é o seu. My. É o dela. Her. Ok? Então, isso aqui, ó. Her name is Jennifer. Então, aí é que é a prática de usar os dois, os quatro pronomes. My, your, his e her. Ok? Very, very good. Ok. Bem, o que é que a gente vai ver aqui agora? Falar sobre o alfabeto. O alfabeto, Júnior, na língua inglesa, ele não é usado pra você montar palavras. Diferente do português. No português você consegue. Antigamente se ensinava, né? B com A, B com E, B com I, B com I, B. O inglês não tem nada disso. A finalidade do alfabeto na língua inglesa é você soletrar alguma palavra que você não sabe escrever. Então, você vai pro exterior. Suponhamos, você vai pro exterior. Aí você chega lá, o cara fala, hey, what is your name? Oh, my name is... Aí tem um nome que ele não compreendeu. Aí ele vai fazer o seguinte, hey, how do you spell your name? Como é que você soletra seu nome? Aí você fala, oh, E, A, B, A, F, J, entendeu? É pra essa finalidade. Você não consegue juntar, porque quando você usa o A, é EI. Só que na palavra ele pode ter som de A, de E, de I. A letra A pode ter vários sons. Então, não tem como você pegar e juntar pra formar uma palavra no inglês, não. Não, ela é pra soletrar. Quando você tem dúvida de escrever algo, aí você pergunta, ah, B, C, F... Aí você vai escrevendo. Mas pra formar palavra, pra ler uma palavra, não é. Não tem nada a ver. É pra soletrar. Então, a finalidade principal do alfabeto, na língua inglesa exclusiva, é essa. Mais pra frente, a gente vai ver isso. E você vai praticar com o seu nome e com o meu também, pra gente ver isso aí, tá certo? Agora, eu quero só que você ouça a pronúncia do alfabeto, tá certo? E quando for mais pra frente, você vai ter que assistir o vídeo de novo e tentar. Por quê? Pra quem tá aprendendo um curso, tem que dominar o alfabeto. Justamente por causa disso. Pra soletrar... Eu já consigo dominar o alfabeto. Já consigo? Pronto. Então, a gente vai aqui pra gente desenrolar, tá certo? De essa mão. Page 3, Exercise 4, Spelling Names Part A, Listen and Practice A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Ok? That's right. That's the alfabeto. Esse é o alfabeto. Tá certo? Então, agora a gente vai tentar aqui agora. Claro que isso aí, Júnior, você vai praticar, vai aprender à medida que a gente for desenrolando. E você repetindo. Até no YouTube tem canções com alfabeto que você consegue desenrolar. Eu não sei o alfabeto por causa daquela música. E, B, C, D. Você aprende. O caba pensa que aprende sim. Entendeu? Tranquilo? Mas vamos lá. Então, agora é o seguinte. A gente vai fazer essa atividade aqui agora. Agora a gente vai ouvir primeiro para depois a gente praticar. Eu e você. Tá certo? Tá pedindo aqui para a gente ouvir para depois praticar com nossos próprios nomes. Tá certo? Mas vamos logo ver o que está aqui. Qual é o seu nome? Meu nome é Sarah Connor. É S-A-R-A-H? Sim, é verdade. Como você se pronuncia seu nome? C-O-N-N-O-R? Não. É C-O-N-N-E-R. Ok. Isso é verdade. Vamos lá. Então, você é A e eu sou B. Isso é verdade? Deixa eu ver se é o B. Vamos lá. 1, 2, 3. Go. Da letra A. Pode começar. Letra A. Isso. Eu vou fazer o B e você faz o A. Tá certo. Qual é o seu nome? Meu nome é Sarah Connor. É S-A-R-A-H? Muito bem. Sim, é verdade. Como você se pronuncia seu último nome? C-O-N-N-N-O-R? Não. É C-O-N-N-E-R. Ok. Muito bem. Agora, vamos mudar. Você é A e eu sou B. Não. Eu me desculpe. Você é B e eu sou A. Isso é verdade? Ok. O que é o seu nome? Meu nome é Sarah Connor. Is that S-A-R-A-H? Yes. That's right. How do you spell your last name? C-O-N-N-O-R? No. It's C-O-N-N-E-R. É. Very good. Excellent. Now, let's change now. Eu vou ler a letra A e você é A, B. Só que agora a gente vai usar os nossos próprios nomes. Tá certo? Cada um vai fazer uma vez. Vai lá. Você começa. Sim, detalhe. Deixa eu colocar aqui. Ó. O meu nome que eu vou colocar vai ser esse. O teu vai ser o quê? Tu vai colocar Júnior Silva. Júnior Silva. E o meu vou colocar? O senhor sabe como os nomes com acentos? Claro. É uma paroxítona. Paroxítona. Entendeu? Todas as próprias paroxítonas são acentuadas. Dicionário. Vocabulário. Eu sei um pouquinho de português também, doutor. Certo? Tem que dominar um pouquinho de português. Tem que saber um pouco. Tu vê lá como é que eu falo lá, que o pessoal pensa que tá errado, né? Consigamos. Falemos. Oxe, falemos é falamos, professor. Não. No imperativo ou no subjuntivo, você fala desta forma. Aí o pessoal, oxe, tá errado. Nunca ouviram falar, né? Concluamos. Não, professor. Concluímos. Não. Concluímos é passado. Ok? Vamos lá. Nesse caso. Então, vamos lá. Aí, nesse caso, Júnior, quando chegar no... Pra soletrar, o sobrenome vai pegar uma das letras do sobrenome, vai fazer errado de propósito. Entendeu? Que é pra outro corrigir. Do jeito que tá no texto. Vamos tentar. Vamos começar. Você vai começar a fazer a pergunta e eu vou dar a resposta. Você é A e eu sou B. Vamos lá. One, two, go. What's your name? What's your name? Vai lá. What's your name? My name is Romilson Gomes. Aí, agora você vai soletrar, deixa eu ver, o Romilson. Agora tem que soletrar correto. Pra eu dizer, oh, tá ok. Vai lá. Se tem alguma dúvida, eu ajudo. Vai lá. Is that R-O-M-I-L-S-O-M? Yes, that's right. How do you? How do you spell your last name? Aí você agora fala o seguinte. No lugar do O, você pronuncia um A. Tá certo? Vai lá. G, vai lá. им vez de O, boto O, A. O A, que é pra você falar errado e eu corrigir, entendeu? Vai lá. Entendi, entendi. G, G, A, M, A, não. E, else. No It's G-O N-E-S Ok, very good Agora é o contrário Não, você falou certo Eu estava com um pouco de dificuldade De entender, porque tem que fazer aqui no texto, né? Isso, você tem que falar uma da errada Para eu corrigir depois Você poderia falar qualquer uma do Gomes Errado No G você poderia ter dito No G poderia ter dito o J Ou, how do you spell your last name? J-O-M-E-S No, no It's G-O-M-E-S Ok? That's right Agora você vai ser o O B E eu vou ser o A Tá certo? Hey, what's your name? My name is Junior Silva Oh, is that J-U-N-I-O-R Yes That's right How do you spell your last name? S-E-L-V-A No This is S-A-S-A-I-L-V-I That's right Very good Tá vendo aí? Olha a diferença Tá vendo aí? Dá pra desenrolar, poxa Então, essa é a finalidade, Junior De usar o alfabeto Não é de escrever, não Não tem como, não Porque quando você Olha aí, olha Vamos lá Vamos dar só um exemplo Nós temos aqui, ó O Conor Tá certo? Tem C-O-N-N-E-R Mas você não fala Coni Você fala o quê? Conor Olha a diferença Tem pra entender? Então não tem nada a ver Você pronuncia do jeito E fala de outro jeito Ah, desculpa Você só letra de um jeito E fala de outro Então a finalidade é você Isso Porque o inglês tem isso Porque, por exemplo Nós temos cinco Acho que eu já falei isso em sala Nós temos cinco vogais Na língua portuguesa Essas vogais Podem ser repetidas Em pronúncia Até oito, dez Tá certo? Oito, dez, doze Porque aí você fala Um O com som de U Igual a palavra carro Ninguém fala carro Ó, você fala carro Isso ocorre Agora isso no português E no inglês Que de cinco vogais Vocês falam A gente fala Eles falam Vinte e três sonhos Aí é demais De cinco pra vinte e três E o português De cinco pra oito Nove, dez no máximo O inglês é Cinco vogais Que podem interpretar Até vinte e três sonhos Entendeu? Por isso que é mais complexo Falar inglês Por causa disso Tá bom? Agora você vai treinar Agora Pode falar A pessoa aprende Quatrocentas palavras Em um minuto E não sei quantos minutos Tem Aí é Se você procurar Tem Eu acho que ainda tem Porque faz tempo que eu vi Entendeu? Mas vamos lá Olha Agora a gente vai Treinar Certo? Antes de acabar a nossa aula A gente vai treinar A sua audição O que é que você vai fazer agora? Você vai tentar Você vai ouvir a mulher Falando com o outro Conversando E vai dizer qual é a opção Da um, dois, três, quatro Se é a primeira Ou a segunda Tá certo? Ok Vamos lá Quero ver você agora E agora, meu querido Primeira ou segunda opção? Primeira opção Vamos ver Yes K-A-R-A Very good Now let's go to number two Two Mark Brown Your first name is spelled M-A-R-K No My name is spelled M-A-R-C I'm sorry I'm sorry Could you repeat that? Yes It's M-A-R-C Oh So it's Mark with a C Got it Ok What's the option? Primeira ou segunda? Segunda Segunda Let's see Yes M-A-R-C That's right Very good for you Let's continue Number three now Three My name is Sean Jones Thank you, Sean That's S-E-A-N No It's spelled S-H-A-W-N Oh, excuse me S-H-A-W-N That's right Ok What's the option? Qual a opção? Primeira Vamos ver Vamos ver Yeah S-H-W-N That's right Let's go to number four Four Your name, please It's Sophia Jenkins Is your first name S-O-P-H-I-A? No It's S-O-F-I-A Oh So it's S-O-F-I-A Thank you, Miss Jenkins Ok Ok Primeira ou segunda? Segunda Yes Very good S-O-F-I-A Sophia Olha aí o soletrando S-O-F-I-A Sophia Tem nada a ver Era para ser o quê? Sophia Não era? S-O-F-I-A Sophia Era para ser assim Mas não é Não tem nada a ver O soletrar Para você criar a palavra Não tem É para você conseguir escrever O que está sendo dentro Naquela palavra Beleza? Ok That's right Vai dar tempo De fazer um negocinho aqui Calma Espera aí Just a moment Very good Aham Deixa eu fazer Só um momento aqui Deixa eu apagar esse nome daqui Isso aqui Eu não sei se você já treinou Mas a gente vai fazer Só um treino aqui Rapidinho Para a gente concluir Beleza? Esse aqui É títulos Que a gente usa muito Para falar Por educação com as pessoas Entendeu? Por exemplo Quando você diz assim Senhora Fulano Senhor Fulano Então A gente viu isso Você deve ter visto isso No sexto ano Que é a questão de Senhor e senhora Tá certo? No medo Isso Que você pode falar Sobre o que? Que nós chamamos de título Ou pronomes de tratamento O senhor A senhora A senhorita Beleza? Então aqui nós temos Você vai ouvir primeiro Depois eu vou explicar Confunde Confunde Porque no começo Você vai só Treinando Mas a gente vai Encher isso direitinho Porque você tem que aprender Para quando você falar Ah Oh Mr. Romilson Senhor Romilson Entendeu? E assim vai Ok? Mas vamos lá Vamos ouvir primeiro Page 4, exercise 6 Ok Aqui ó Nós temos o que? Quatro pronomes de tratamento Vamos só dar uma ênfase Nas pronúncias Eu vou pedir para você pronunciar E eu só vou corrigir Quando for necessário Beleza? Preste bem atenção agora Como é que você pronunciaria Essa palavrinha aqui? Senhora e senhor Não A pronúncia é em inglês Falar em inglês Essa palavra Somente isso Mister? Não, não Vai falar só com som de S Miss Miss Pronto Miss Quando você fala aí Miss Ito Senhorita Ito Miss Paula Senhorita Paula Miss Maria Senhorita Maria Então o som desses dois S É um S Tem que chear Miss Miss Por que eu estou dizendo isso? Porque vai ter um A I Que você vai ter que falar Com som de Z E é mais difícil De a gente fazer isso Que a gente não consegue muito Só na prática Porque a gente costuma Tudo no final Falar com som de S Tá certo? Vamos lá Agora Pronuncia isso aqui Mister Parece, né? Se fosse singular Para homem É mister Com som de T Mister Esse aí você vai falar Sem o T Mas vai falar Como se fosse plural Miss 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 Certo? Miss Isso E o som do S no final Miss Isso O primeiro é Miss O segundo Miss Miss Então Miss É senhorita Para mulher solteira E miss É para a senhora Casada Quando ele fala Miss Morgan Então a senhora Morgan Pode ver que ele colocou Entre parênteses Married Married Females Mulheres Casados Ou seja No caso feminino Porque meio Feminino Femmeio Agora Olha essa aqui É o mais complicado De se pronunciar Aqui você vai pronunciar Esse S junto Com som de Z Complica um pouco O primeiro foi Isso Miss 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 Chen Miss Chen Se não praticar Você quer Se não praticar Você vai Quando vão falar O nome da pessoa Você fala um S Miss Chen Porque é mais fácil Falar o S Mas você tem que se ligar Porque se você falar assim Você pode dar uma interpretação Errada para quem está ouvindo Então você vai falar o quê? E vai dar errado E vai dar errado Certo? Miss Miss Chen Miss Chen Tá certo? Se fosse Miss Tchau